Criança e Ainda Criança e Ainda Contigo cantei a canção No espaço maior Em formas de luzes de um mundo melhor Mas foi necessário partir Eu lembro da primeira vez que te vi Milênios distantes de mim para ti No sol paralelo De imensidão Estamos aqui Viemos do longe, do largo, do alto, profundo Cercados de vícios de todos os mundos Sem poder parar E a terra era Criança e Ainda Quando eu Comecei a te amar Vardinhos maneiros Ligeiros Com a luzes Brincando O fogo E a terra era Criança e Ainda Quando eu Comecei a te amar Jurei a promessa de minha missão Que quando estivesse contigo no chão Que quando estivesse contigo no chão Pagaria toda promessa que fiz Então desse amor Que nasceu de nós dois Que nasce outros grandes amores depois Sementes plantadas pra o mundo feliz No processo lindo que te conheceu Mil razões eu tenho pra não te deixar Na vida eu estou Da vida eu saí Na vida eu irei te encontrar E a terra era Criança e Ainda Quando eu Comecei a te amar E a terra era Criança e Ainda Quando eu Comecei a te amar E a terra era Criança e Ainda Criança e Ainda Quando eu Comecei a te amar E a terra era Criança e Ainda Criança e Ainda Criança e Ainda Criança e Ainda Criança e Ainda